O acidente aconteceu por volta das 6 horas da tarde no trevo de acesso à Cidade Norte e envolveu um Gol conduzido por Josiane Guedes Casagrande, de 25 anos, que bateu contra a traseira de um caminhão Ford Cargo, conduzido por Rosemar Junques. A motorista do Gol, que é gestante, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada ao Hospital São Francisco pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. Fomos solicitados para um acidente envolvendo um caminhão e um veículo Gol, uma colisão traseira, sendo que a condutora desse veículo era uma gestante e devido a ela estar usando o cinto de segurança, veio apertar a barriga dela e causando muita dor e um pouco mais nervosismo também, mas podemos considerar que ela estava bastante machucada. A polícia militar foi acionada e registrou a ocorrência.